Música Fala ai seus variados, já faz o sinal aqui da gang bem bolado Liu Koff trazendo react Já clica em gostei, já se inscreve, fortalece quanto mais gente mais like Mais longe o trabalho do seu dano, já segue o instagram Arroba variadana de 7878 E sem demora traga o som no canal do moleque de Haas Aí com Koden e Beats Aí é o nome da música E também vai vir o outro som dele aí, o react pra vocês Então confere The Haas aí com Koden e Beats Aí em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando O copo cheio e mais armado até os dentes Trazendo react com o seguinte Let's get it! 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando 4, 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 2, corrente brilhando, relógio estralando 4, 2, corrente brilhando, relógio estralando 5, 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 corrente brilhando, relógio estralando 6, corrente brilhando, relógio estralando 7, corrente brilhando, relógio estralando 7, corrente brilhando, relógio estralando Moleque de Haas, Aikoden e Beats Ai, moleque Primeiramente, a primeira parte da música Eu achei que tava um pouco fora De ritmo, a voz com o beat Mas na segunda A hora que entra a segunda parte A voz já encaixa Um pouco melhor com o beat aí, moleque Você tem talento Você tem talento, tem letrado O que falta pra você é mais Espontaneidade, falta mais você Se soltar, você tá muito preso Você tá muito preso Você tá com um concha despertado numa caixinha assim Você solte Dentro de você tem um artista Então deixa sair esse artista pra fora Vamos ver no próximo react Que eu vou fazer do trabalho aí Bora ver se você melhorou Aí o som Então, gostou? Quem gostou, se você quer fazer isso Que eu tomo mais ritmo, mais like, mais enorme trabalho Vocês já sabem, canal de pequeno recurso Mais grande coração, feito pra ajudar vocês Dando a opinião sincera e verdadeira Pra vocês, pra incentivar vocês a fazer o melhor Filtros com Deus e até o próximo vídeo Let's get it